Música Dá uma olhada, que curiosidade, não é de brinquedo, é na beira da praia, aqui o castelo, dá uma, da hora né, muito bom mesmo, dá uma volta nele tosinho Olha aí Hum Uma bela curiosidade, paia grande, montaram Tô muito perto Hum Certo Ó Verdadeira Castelo É grande, curiosidade legal né Hum Que bom mesmo Tchau 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 Tchau